Quando Jesus começou seu ministério, tinha mais ou menos 30 anos de idade. Pleno do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão, e o Espírito de Deus o levou para o deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada neste tempo todo. Certa vez houve um homem comum, como um homem qualquer, jogou pelada descalço, cresceu e formou sem ter fé. Mas nele havia algo estranho, lembrava ter vivido outra vez, em outros mundos distantes, e assim acreditando se fez, sim. E acreditando em si mesmo, tornou-se o mais sábio entre os seus, e o povo pedindo milagres, chamava esse homem de Deus. Ah, quantas ilusões! Ah, quantas ilusões! Quantos segredos terá? Quantos segredos terá? E enquanto ele trabalhava, na sua tarefa escolhida, a multidão se aglomerava, perguntando o segredo da vida. E ele falou simplesmente, destino é a gente que faz, quem faz o destino é a gente, na mente de quem for capaz. E vendo o povo confuso, que terrível, cada vez mais lhe seguia, fugiu pra floresta sozinho, pra Deus perguntar pra onde ia. Ah, quantas ilusões! Ah, quantas ilusões! Quantas ilusões! Nas luzes do meu redor! Quantos segredos terá? Quantos segredos terá? Quantos segredos terá? Seja feita a sua vontade, Seja feita a sua vontade, Siga o seu próprio caminho, Pra ser feliz de verdade. E aquela voz foi ouvida, Por sobremorros e vales, Ante ao Messias de fato, Que jamais quis ser adorado. Que jamais quis ser adorado. Ah, quantas ilusões! Ah, quantas ilusões! Te precisam de verdade, Nas luzes do meu redor! Quantos segredos terá? 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 Amém.